Estamos aqui no alto do garimpo de Serra Pelada, na região sudeste do estado do Pará. É uma área que está sendo controlada pela Vale do Rio Doce. Eu vou mostrar para vocês a riqueza mineral que é aqui. Vocês observam que ali vem um carro na estrada de chão e do lado vem duas caçambas trazendo minério de cima da serra, conhecida por Serra Leste. Vocês observam que os veículos passam por essa estrada. Ali tem mais duas caçambas descendo por uma estrada de asfalto de primeiro mundo, onde cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, não podem passar. A Vale do Rio Doce construiu essa estrada para exportar o minério existente na região para a China. Então vocês podem verificar que estes veículos passam em câmara lenta. Deve estar passando aqui em torno de 8 km por hora. São dois vagões nas composições destas máquinas. Cada composição levando 40 toneladas de minério. Que fique bem claro que cada viagem desta corresponde a 80 toneladas de minério. Vocês podem observar naquela direção muito distante, em cima daquela montanha, tem uns galpões gigantes, uma antena. Aquela montanha inteira é um conjunto mineral mais grandioso do que o mundo possa imaginar. Ali em cima existe, desde o ferro, que é conhecido como hematita, e agregado a ele está o ouro, a prata, o paládio, platina. Essa região ali é rica em outros bens minerais. E de acordo com os estudos, vocês podem verificar que os veículos vão subindo uma montanha. Estamos aqui entre a mesma cordilheira de montanhas que forma este grandioso círculo. Eu estou fazendo o círculo para que vocês vejam. Essas montanhas foram abertas desde lá de baixo. Ali embaixo, na curva, pode-se observar uma pedra branca. Aquela formação é onde encontra-se o silício. Eu vou apontar numa direção, nessa mesma sequência de cadeia de montanha, em torno de 2 quilômetros naquela direção, e existe uma das maiores montanhas de silício que o mundo conhece. Estão tudo cercando a província mineral de Serra Pelada. Aquele conjunto de galpões que estão naquela direção, lá embaixo, é onde funcionou o projeto mineral da mineração Colossus. Vocês podem ver mais uma vez que os carros só podem transitar na estrada de chão. Carros de pessoas independentes são proibidos de passarem sobre esta estrada asfaltada, que tem 15 centímetros de espessura. Você está vendo que está despontando mais uma caçamba lá embaixo, bitrem, e essa média de transporte é de domingo a domingo, a cada 15 minutos de noite e de dia, esse minério está sendo tirado do Brasil a preço de banana. Você calcula que cada tonelada desse minério está indo, de acordo com estudos, 4 gramas de ouro. Você multiplica esses 4 gramas de ouro vezes 80 toneladas e vezes 94 viagens por dia. E você verá que a cada dia passam aqui nessa estrada, por baixo, 28 quilos de ouro que estão sendo roubados do povo brasileiro. Nós somos brasileiros, donos do Brasil. Veja que tem mais uma caçamba lá aparecendo. Assim é noite e dia. Eles estão levando toda a riqueza desta região. Aquela montanha lá é todinha lotada desse bem mineral. Veja aqui na minha mão. Bastou eu abaixar aqui um pouquinho para que se possa ver uma pedra de malacacheta. Juntamente com ela, encontra-se a casterita. Está aqui nessas pedras roladas desta montanha. Nós estamos na maior província mineral da Terra. O motorista está nos saudando. Para que se tenha uma ideia, olhe lá embaixo, enquanto as caçambas vão passando, eu vou mostrar lá embaixo, parece uma floresta. Aquilo ali tudo é um sítio onde tem mangueiras, abacate, laranja. É um sítio que os garimpeiros desde 1980 formaram. Debaixo daquele sítio estão as palafitas, barracos de sobrevivência dos garimpeiros. Ali debaixo moram aproximadamente 6.500 pessoas, garimpeiros de Serra Pelada. Os mesmos vivem num padrão de vida sub-humano. Não existe água tratada. A água da região é contaminada por mercúrio. Não existe infraestrutura. O povo vive largado no estado de miséria. Esse baixão que vocês imaginam, onde está concentrada a maior jazida de ouro já encontrado no planeta. Retinho, nessa direção que estou apontando, fica uma montanha que você pode verificar em elevação. É lá embaixo que foi descoberto o ouro de Serra Pelada. Enquanto isso, vocês observam que já tem mais uma caçamba lá embaixo despontando. Eu quero dizer a vocês que essa riqueza está sendo toda roubada do Brasil. É o Brasil que os brasileiros não conhecem, não estão vendo ainda. É o Brasil que a Praça dos Três Poderes legitimaram essa roubalheira através da Lei Candi. O Brasil que está sendo surrupiado e o povo está sendo vilipendiado, roubado covardemente. É com esse dinheiro que está sendo roubado que estão levando nossos bens minerais, estão levando o ferro e todos os outros bens minerais estão indo gratuitamente. É assim que a China está fazendo através de agentes laranja legitimado nas três esferas da República. Estão comprando e se apoderando de toda a Amazônia brasileira, do setor elétrico brasileiro, de toda a infraestrutura do Brasil. Portanto, brasileiros, estejam atentos com a roubalheira. Tudo isso, ao meu derredor, que vocês estão vendo aqui, são províncias minerais. Foi isso que fez a China se transformar na segunda maior potência econômica do mundo. Veja lá embaixo, já tem mais uma caçamba chegando. Não está gastando 15 minutos hoje. Está gastando no máximo a média de uma caçamba a cada cinco minutos. A China não quer mais o minério de Serra dos Carajás porque este minério de Serra Leste, a oito quilômetros do centro da mina de Serra Pelada, é o minério mais rico do planeta porque tem diversidade e eles estão pagando só ferro. Eles pagam os royalties chamados SEFEM para o município de Curionópolis. Veja que tem mais um transeunte aqui, ele passa de bicicleta pela estrada de chão porque é proibido passar lá em cima. Se alguém for pego passando lá em cima e se acontecer algum acidente ele será o criminoso. Hoje eu estou mostrando para vocês o Brasil dentro da inversão de valores. Vocês podem verificar que eu deixei a minha moto logo ali porque não posso passar em cima daquela estrada. Daqui até lá embaixo eu poderia chegar lá na vila pelo asfalto mas sou proibido de passar por ele. Então Brasil vamos defender esta pátria vamos quebrar esta roubadeira. O minério foi feito para que nós os brasileiros pudéssemos ser abençoados pudéssemos desfrutar tudo isso. Aquele projeto lá embaixo foi a cooperativa dos garimpeiros armada com esquema dentro do Ministério de Minas e Energia quando o ministro de Minas e Energia era o Edson Lobão eles trouxeram uma quadrilha de bandidos para cá criaram uma empresa chamada Colossos Mineração usaram o prestígio mundial dos garimpeiros de Serra Pelada e arrancaram bilhões de dólares na bolsa de valores no Toronto em Canadá e com esse dinheiro eles fizeram um túnel de 1513 metros eles tinham que varar uma rocha chamada rocha podre que é depois dela que fica a montanha de ouro não conseguiram então eles mataram a mina mataram o sonho deste povo garimpeiro que são donos desta mina amparada por leis para que eles morram no cansaço e assim lá na frente eles sejam donos de tudo vocês podem ver que já vem mais uma moto pode observar que não passa nenhum transeunte sobre o asfalto então Brasil eu convido a todos dia 31 de março vamos todos levantarem uma só voz uma só voz vamos libertar este Brasil esta nação que Deus nos deu dessa praga da corrupção comunista miserável para que assim possamos botar as forças armadas para reverter tomar a Vale do Rio Doce de volta foi uma privatização imoral essa região toda aqui qualquer cidadão que tentar extrair minério aqui é preso é perseguido seu maquinário é trancado logo mais ali embaixo no Igarapé Sereno naquela baixada passa o Igarapé chamado Sereno logo mais abaixo tem pessoas tirando ouro de 200 gramas por dia a 3 quilos a cada mandada de 3 dias mas são vigiados de vez em quando o DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral vinculado do Ministério de Minas e Energia chega até aí prende toma e acaba com tudo estamos sendo roubados estamos dentro de nossa pátria sendo chamado de ladrões pelos ladrões da Praça dos Três Poderes então Brasil vamos acabar com esta farra dia 31 de março vamos às ruas legitimar as forças armadas so roubados e aí